evangelizar nossa missão 9 de agosto é o nosso momento especial não é tão bom conhecer os santos da nossa igreja nos enriquece tanto não é verdade e aqui pelo projeto evangelizar nossa missão você vai conhecer comigo no dia de hoje a história de santa tereza benedita da cruz conhecida como edith stein vamos então conhecer a história de santa benedita da cruz é uma das patronas da europa a santa de hoje também é conhecida pelo nome de santa edith stein beatificada em primeiro de maio de 1987 acabou sendo canonizada 11 anos depois em 11 de outubro de 1998 pelo papa joão paulo segundo pelo santo padre o papa joão paulo segundo última de 11 irmãos nasceu em breslau na alemanha a 12 de outubro de 1891 no dia em que a família festejava o dia da expiação a grande festa judaica por esta razão a mãe teve sempre uma predileção por esta filha o pai comerciante de madeiras morreu quando edith ainda não tinha completado os dois anos a mãe mulher muito religiosa solicita teve que assumir todo o cuidado da família mas não conseguiu manter nos filhos uma fé viva stein perdeu a fé com plena consciência e por livre eleição ela afirma mais tarde edith dedica-se então a uma vida de estudos na universidade de breslau tendo como meta a filosofia os anos de estudos passam até que no ano de 1921 edith visita um casal convertido ao evangelho na biblioteca deste casal ela encontra a autobiografia de santa teresa de avila edith edith e leu o livro durante toda a noite quando fechei o livro disse para mim própria é esta a verdade declarou ela mais tarde em janeiro de 1922 stein batizada e no dia 2 de fevereiro desse mesmo ano é crismada pelo bispo de espira em 1932 lhe atribui a uma cátedra numa instituição católica onde desenvolve a sua própria antropologia encontrando a maneira de unir ciência e fé em 1933 à noite fecha-se sobre a alemanha e stein tem que deixar a docência e ela própria declarou nesta altura tinha me tornado uma estrangeira no mundo e no dia 14 de outubro desse mesmo ano entra para o mosteiro das carmelitas de colônia passando a chamar-se teresa benedita da cruz após cinco anos faz a sua profissão perpétua da alemanha edith é transferida para a holanda juntamente com sua irmã rosa que também é batizada na igreja católica e prestava serviço no convento neste período do regime nazista os bispos católicos os países baixos fazem um comunicado contra as deportações dos judeus em represália este comunicado o gestapo invade o convento na holanda e prendem edith sua irmã ambas são levadas para o campo de concentração no dia 7 de agosto ela parte ao lado de sua irmã e um grupo de mil oitocentos e oitenta e cinco judeus e por fim no dia 9 de agosto a irmã teresa benedita da cruz juntamente com a sua irmã rosa morre nas câmaras de gás e depois tem seu corpo queimado assim através do martírio santa teresa benedita da cruz é a história de santa teresa benedita da cruz edith stein vamos pedir uma graça a ela hoje se converteu e hoje ela está face a face com deus morreu por amor a cristo e pode contemplar a face de deus no céu santa teresa benedita da cruz rogai por nós evangelizar nossa missão e aí amém 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 Obrigado.